MÚSICA Como todas que vier Bebo pelo meu Vasco O meu único amor Dale, dale, meu Vasco Dale, dale, meu Vasco Eu sou boêmico e sim senhor Fala, Vascaíno Fala, Vascaína Tudo bem? Uma boa tarde Um bom começo de noite Um casaca no seu coração E mais um vídeo Para a gente dar ênfase A esse noticiário esportivo Do clube de regata Esse Vasco da Gama Que está altamente frenético Pegando fogo aí Isso mesmo A gente vai falar muito aí Sobre esse jogo Com o Carro Bahia A gente deve ter o retorno Que o Bahia É, meu amigo O Bahia que está confirmadíssimo aí no Vasco Para o segundo semestre O Coutinho já deu a ordem Pediu para o Pegrinho Na humildade Na humildade, né? Já pediu aí para o Pegrinho Para o Bahia poder ficar Vamos falar muito aí Sobre a situação de reforço Souza é do Vascão Alex Teixeira é do Vascão E o Pegrinho ali Na base do desenrolo Está trazendo o jogador ali Tudo baratinho Praticamente a custo zero O Vascão da Gama E o seguinte Vamos falar bastante aqui Sobre a situação do técnico Um momento ainda de indefinição A gente vai explicar aqui para vocês O Lauiano, o Ramon Dias deixou de ser o favorito A Ana, a Nina não Mas vamos explicar aqui para vocês Aqui o que está acontecendo nos bastidores Vamos falar muito aí também Sobre essa situação aí Envolvendo uma cobrança Que o Vasco recebeu hoje Para vocês verem a irresponsabilidade Da 771 Dessa empresa caloteira Que o Pedrinho mandou Para a PQP Aí no Vasco Vamos lá Vamos começar o nosso vídeo aqui Com boas notícias Para você Torcedor Cris Maltino Que está me assistindo Vamos falar aqui De Vasco da Gama E Bahia Até porque Vasco e São Paulo Já é coisa do passado Vencemos ali uma batalha Longe de vencer a guerra Agora Na quarta-feira Com transmissão da Globo Vai passar na platinada Vai passar no Plim Plim Às 21h30 O Vasco da Gama Vai jogar contra o Bahia E aí é o seguinte Meus amigos Tomamos conhecimento hoje Tá O Lucas Piton não por culpa Vai pro jogo Hugo Moura também não Que eram atletas ali Que saíram ali Lesionados Na última partida Contra o São Paulo Tinha até uma preocupação No departamento médico Todo mundo Todo mundo treinou normalmente O Bahia Vai pro jogo Sem problema nenhum Tá Deve ser relacionado Com o seguinte Sobre o Bahia Tá confirmadíssimo aí A gente vai ter O Rio País Fashion Week O que que é isso A gente vai falar aqui O Bahia Fica no Vasco O Coutinho Tá chegando A gente vai falar daqui a pouco Graças a Deus A gente vai ter Dois jogadores O Coutinho Que pediu O Pedrinho Mantém Que vai ser A melhor dupla Do Brasil O seguinte A situação aí Do creinador Pra esse jogo aí O Paiva Ainda vai continuar Sobre o comando técnico Do Vasco da Gama Menos aí De 72 horas Pra próxima partida O Paiva Vai tá comandando Tem plena Confiança ali Do Pedrinho Pelos Trabalhos Que ele já prestou A frente aí Do profissional E a situação Do creinador Lauiano Fala aí pra mim Sem enrolação Como que tá Essa parada A situação é a seguinte O Ramon Dias Continua sendo favorito É o cara Que o Pedrinho quer Né Pra ser O creinador Do Vasco da Gama Só que o Pedrinho Tá encontrando Não é nem por parte Do elenco Do Vasco da Gama Não Porque As principais lideranças Como o Beget Pediu Ao Pedrinho Pra poder trazer O Ramon Dias De volta Mas alguns É Conselheiros Membros aí Da diretoria Do Pedrinho Tá ali De Meguer Certo Então eu acho O seguinte Cara Não é Momento Pra você Inventar Ou você Traz o Ramon Dias Que é um creinador Que simplesmente Já tem uma bagagem aí Muito grande E a gente vai Pular etapas Porque é um cara Que já conhece o elenco Sabe os pontos fracos Ou O que que a gente faz Traz um creinador Extraordinário Só que os nomes Que estão sendo especulados aí Que jornalista Tá tentando colocar no Vasco Como Jair Ventura Né É Como Mano Menezes Esses nomes Não me agrada É reprocesso Né Hoje saiu a possibilidade aí Do Cuca Né Que eu acho Que é um creinador De prateleira Muito alta Pedrinho que elogiou ele Ainda No ano de dois mil E vinte e três Né O Pedrinho Elogiou É amigo pessoal de Cuca Né E o seguinte cara Ele saiu essa situação Envolvendo Aí O Diniz Né Eu acho que o Diniz Cara Tá num momento conturbado Já passou Porque pelo Vasco Não deu certo O estilo do jogo Não combina Então assim Há um compasso ali De indefinição O Pedrinho Ele tá convicto Mas ao mesmo tempo Ele tá convicto De trazer o Ramon Dias Tem pessoas Colocando no ouvido dele Outras opções Como essas Aí que eu falei pra vocês Eu acho até que o Cuca É um treinador Extraordinário Aí com bons resultados Se fosse pra trazer o Cuca Tudo bem Abre mão do Mano Menezes Beleza Cara que gosta De trabalhar com a base Agora irmão Pra trazer o Mano Menezes Pra poder trazer Jair Ventura Irmão Ao invés do Ramon Dias Efetivo é o treinador Entendeu? O pai É o que eu penso É o que eu acho Você concorda? Concorda? Deixa aí nos comentários Vamos falar aqui Sobre a situação De reforços Meu irmão Porque é o seguinte Confirmadíssimo A gente deu isso Em primeira mão Tá? Ontem O Jorge Nicola Já tinha feito Aquela confirmação Eu falo pra vocês Que a gente não tem Por que aqui Ficar mentindo Inventando Confirmadíssimo aí Pra sequência da temporada Os dois primeiros reforços Chegam aí O Alex Chega muito contestado Por boa parte Da torcida do Vasco Jogador que chega Pra poder fazer A composição De elenco Perfeito Mas a gente ganhou Um reforço aí Na minha concepção Um reforço De peso Que é O Souza O Souza Vem pra ser titular O Souza Vem pra ajudar Muito esse meio campo Do Vasco da Gama Se o Souza Tiver condições Ainda que Seja pra jogar 40 minutos 60 minutos O Souza Vai contribuir Muito mais Do que qualquer volante Desse que a gente tem E vai fazer o esforço A crescer Porque é um cara ali Porra de elenco Um cara que pode Passar uma experiência Gigantesca Tá Felipe Continho Já falei É do Vascão Tá Só tá faltando O Aston Villa Fazer o depósito Na conta dele Tá A rescisão Já tá caminhada Tá faltando ali O Aston Villa Tá pinchinchando Com o Continho É essa verdade Vai chegar ali Num acordo comum Ali Como o Souza Já tá acertado Como o AEC Se chega Já tá acertado A tendência É que Sem problema nenhum Continho Chega aqui Pra fazer a dupla Com o País Sabe quem é que vai ganhar Muito nisso? Pabllo Vergetti Que pra mim vai ser o artilheiro Do campeonato brasileiro Esse ano E o seguinte Pra finalizar A gente vai falar aqui De uma dívida Que chegou hoje No colo do Pequim Tá A 777 Parties Não pagou aí Pelo empréstimo Do Hugo Mula Um milhão e meio De reais E o Vasco Foi acionado Hoje na Justiça Comum Uma verdadeira vergonha Da 777 Parties Empresa caloteira Isso é só Com relação ao empréstimo Chegar no final do ano O Vasco Ainda vai ter que pagar O valor da compra Que é aqueles 10 milhões Dessa cereja Do Zé Coméia E da 771 Certo, pessoal? Então vamos torcer aí Deus abençoe o Pequim Dê sabedoria pra ele Que pra cada notícia boa Chega uma também ruim Esse tá sendo o cenário do Vasco Beleza? Muito obrigado Vasco neles Que a verdade Prevalecerá Valeu